ae, cada um com o seu estilo de vida pai, filho, pinheiro de Florianópolis surfar aqui no Guarujá fazem 3 dias que estão por aqui estão curtindo aqui a região vamos fazer um surf aqui vamos fazer um surf lá em Saquarema, no Rio de Janeiro tem vida melhor? tem não, hein? tem não, hein?